No dia 8 de abril, o ministro do STF, Gilmar Mendes, esteve em contagem na nova faculdade para fazer uma palestra e lançar seu sexto livro, O Curso de Direito Constitucional. Controle da Constitucionalidade foi o tema da palestra assistida por alunos, advogados, políticos e empresários. O ministro falou sobre casos complexos e sobre a crise numérica de processos vivida pelo Supremo Tribunal Federal, que, segundo o jurista, dificulta o bom andamento dos processos. Os casos que chegam até o Supremo geralmente são complexos. Como é julgar esses processos dentro da constitucionalidade? Tem que haver realmente uma preparação e um treinamento específico. São juízos já muito experientes, que estão há muitos anos na vida judicante ou na vida política em geral e que conseguem, então, com base na própria doutrina que o tribunal desenvolveu ao longo de muitos anos, responder a essas diversas demandas, valendo-se do próprio saber, da jurisprudência já existente e também com recurso ao próprio direito comparado. E o senhor, como especialista na Constituição brasileira, o que o senhor acha? O brasileiro comum, a pessoa comum, deveria conhecer melhor a Constituição brasileira? Eu acho que tem que se fazer um esforço nesse sentido e, de certa forma, há um grande esforço no Brasil hoje com esse objetivo. A própria TV Justiça cumpre um pouco essa função do que a gente tem chamado de uma pedagogia dos direitos fundamentais. Mas hoje eu acho que nós temos, mais do que ontem, maior consciência dos direitos. As pessoas revidicam mais, ajuizam mais, reclamam mais e nos leva, muitas vezes, a ter problemas de excesso de demandas. A diretora executiva da nova faculdade, Renata Castro, disse que a visita do ministro é uma amostra do que o curso de direito da instituição pode oferecer aos seus alunos. A nova faculdade, ela tem como uma meta trazer conhecimento, inovação e nós temos essa capacidade de trazer o ministro Gilmar Mendes para proferir uma palestra de interesse da sociedade. E a nova faculdade vai continuar pleiteando, envidando todos os seus esforços para trazer pessoas tão capacitadas como o ministro para as próximas atividades acadêmicas. Após a palestra, o ministro pousou para fotos e autografou seus livros.